Zagaia Minotauro Gold, 12 gramas. Pessoal, talvez essa seja a melhor isca que a Zagaia fabricou, tá? Deixe aí nos comentários a opinião de vocês sobre isso. Vamos colocar na água aqui, ó. A flutuação eu achei até meio lenta. Flutuou ali na vertical. Vamos ver aqui, ó. Boa de arremessar. E com o mínimo toque, ela já dá uma palpada bem bonita. Agora é lenta a volta, ó. Haja paciência, hein? Achei que ela fosse boa igual a grande lá, que ela flutuasse rapidamente igual a grande. Talvez se eu fizer assim, né? Toques de ponta de vara pra cima. Aí melhora bastante. Então até eu vou responder a pergunta que eu fiz no começo. Não é não, viu? Não é melhor isso que eles já fabricaram, não. Chega nem perto. Deixa eu jogar ali naquele barranco, ó. Tá cheio de marca de animais. Assim, a palpada é bonita, é bacana. Certo? Tem até uma estabilidade boa. Até com as garateias bem pequenas. Não sei se são originais ou não, mas são pequenas, tá? Tem que flutuar direitinho com a garateia pequena dessa aqui, ó. Então, ó. Tem que trabalhar com ponta de vara pra cima, senão... Senão eu não consigo nada aqui, ó. Não extraio nada da isca. Vou jogar nesse cantinho aqui, ó. Vou nem gastar o tempo de vocês muito, não, ó. Pior que o Popper tende a selecionar peixão, né? Então, podia queimar minha língua bonita aqui, né? Ia adorar isso. Pra trabalhar ele aqui, ó. E tomar uma pancadona de um peixe grande, mas... Não aconteceu. Sabe quando é que aconteceu? Quando eu tava ensinando pra vocês a red pepper. Então, pra quem ainda não viu, pra você que chegou agora no canal, você precisa conhecer o nosso melhor vídeo. Foi justamente o da red pepper. Tá? Então, confere aí. Tô deixando na tela. Pra você ir lá... Conhecer o vídeo da red pepper. Conhecer. Pronto. E aí ...